Consumir peixe, aqui, daqui duas horas a vinte e quatro horas, se a cor da minha urina mudar drasticamente, você fica em suspeito. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou a Edileia Martins e neste episódio do podcast, eu converso com o professor do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Amazonas, Álvaro Lima. Nossa conversa é sobre a síndrome de Raff, a doença da urina preta, uma doença que causa lesões nos músculos e nos rins e pode até matar. Ficou curioso? Então, vamos ouvir. Conta pra gente exatamente do que se trata essa doença da urina preta, né? Conta o contexto, como ela acontece pra nós, Álvaro. Dileia, a gente tem indícios de que essa doença é causada através do consumo de peixe, de pescado, pode ser peixe ou crustáceos, provenientes de ambientes onde ocorreram blooms de microalgas, conhecidas como microflagelados. Essas algas, elas são produtoras de uma toxina e de uma forma direta ou indireta, eles contaminam o pescado. As pessoas, ao consumirem pescado proveniente de locais onde está acontecendo esse tipo de proliferação exagerada desse tipo de alga, pode desenvolver sintomas que são característicos da rabidomiólise, né? Que é uma dissolução, é uma degradação das células dos músculos, né? Que libera na corrente sanguínea uma série de substâncias derivadas dessa degradação celular, entre elas algumas enzimas e isso acaba sobrecarregando o sistema renal. Então, as pessoas têm problemas de eliminar esse material pela urina e acabam desenvolvendo um quadro que nos seus primeiros sintomas, né? Que após o consumo do pescado contaminado, de duas horas a vinte e quatro horas após o consumo, a pessoa pode apresentar alguns sintomas como dor muscular, rigidez ou espasmos musculares, perda de força muscular, dormência também, né? Além dessa modificação na coloração da urina, que ela escurece até ficar chamada o nome de urina preta. Certo, Álvaro. Então, assim, vocês percebem que os peixes, né, consomem algas que possuem uma toxina, né? Que podem fazer com que, quando as pessoas consumam esse peixe que comeu essas algas, elas acabam tendo essa toxina que atrapalha o funcionamento dos rins. É isso, sobrecarrega os rins das pessoas. É isso, Álvaro. Exato. E além dessa questão de um quadro de maior gravidade do aspecto renal, como essa intoxicação, ela ataca as células musculares e o coração, é basicamente um músculo, né? É possível que haja também complicações cardíacas num quadro de intoxicação desse. Ah, então pode ocorrer também complicações cardíacas com essa questão, se a gente for, né, contaminado por essa toxina, é isso. Exato. A confirmação do quadro, Edileia, a confirmação do quadro clínico, ressaltando que eu não sou médico, tá? Mas é sempre importante ter os primeiros sintomas, a pessoa procurar uma unidade de saúde, né? E o diagnóstico clínico que confirma o quadro de intoxicação é através de um exame de sangue, procurando uma... É que vai detectar uma enzima no sangue chamada creatinoposfoquinase. Eu até anotei aqui que o nome é complicado. Mas aí sim, aí essa enzima que é proveniente da degradação das células musculares vai pro sangue e depois tende a ser eliminada pelos rins, pela urina, né? É o diagnóstico clínico que confirma, né? Aí você me pergunta, qual é o tratamento? Sim. Primeiramente, buscar uma unidade básica de saúde e se apresentar, porque aí a pessoa, o tratamento é... Você tem que ingerir muita água pra facilitar a liberação dessas toxinas pelos rins, né? Então tem um processo de hidratação, né? Contínuo, que pode durar até 72 horas, por aí assim. E, eventualmente, dependendo do quadro clínico e da orientação médica, a administração de diuréticos também, pra forçar a eliminação das toxinas. Lembrando também, Edileia, que essas toxinas produzidas por esse tipo de micro-organismo, elas são termoestáveis, ou seja, elas não são degradadas após o cozimento ou fritura do pescado, tá? Então, assim, mesmo depois que você pegou o peixinho lá, colocou na panela, fez todo o temperinho, mas mesmo assim, não tem jeito. Vai continuar com a toxina, é isso? Exato. Todos os estudos mostram que elas são resistentes ao calor e ao frio também. Então, o congelamento, esse tipo de tratamento de armazenamento, também não vai alterar o quadro de um... Nem agravar e nem minimizar o nível de toxina dentro do pescado. Certo. E essa toxina, ela tem algum cheiro que a gente consiga identificar ou não dá pra saber? Não dá pra saber. Não dá pra saber. Aparentemente, não há nenhum sinal no olfato ou no paladar de um pescado que eventualmente esteja contendo toxinas. E assim, como é que costuma evoluir esses quadros, né? Quando a pessoa fica, então, intoxicada com essa toxina? Como acontece? Pode gerar, por exemplo, pode levar a óbito? Eu repito, eu não sou médico, tá? Então, eu não saberia te explicar o andamento do caso clínico em sistema de agravamento. Mas, existe sim casos de óbitos. Eu me lembro, na Bahia houve um caso de óbito esse ano e no estado do Amazonas, se não me engano, no município de Itacoatiara, houve também pelo menos um caso de óbito e alguns casos de internação. É a única informação que eu posso te dar sobre isso. E assim, ainda não se sabe ao certo os fatores que desencadeiam essa toxina nos peixes, é isso? Não, não se sabe ao certo. O que parece é que está ligado a um bloom, ou seja, um bloom é uma superpopulação, uma superprodução de algas em curto tempo, né? Que acontece em função de alguma modificação das características do ambiente, que a gente ainda não consegue entender muito bem. Pela literatura, fala o seguinte, modificações na temperatura da água, modificações no padrão de ventos, pode gerar ressuspensão de sedimentos do fundo do lago, por exemplo, de um lago ou de um Paraná, né? E aí gerar um evento de superprodução de algas. Mas os exatos fatores que desencadeiam o que eu chamo de gatilhos ecológicos para esses eventos, a gente ainda não consegue definir claramente. Existem hipóteses, né? Uma coisa que se sabe é que esses eventos, eles estão normalmente muito restritos no espaço e no tempo, ou seja, não acontece em todos os lugares ao mesmo tempo e não acontece sempre em todos os lugares. Está me entendendo? São determinadas características de determinados ambientes particulares, o que aparentemente é o sistema de funcionamento desses superproduções de algas. E, assim, essa não é a primeira vez que esses casos são registrados em nosso país, não é isso? Não, não é a primeira vez. Nossa. Aparentemente, existe uma recorrência de surgimento entre 3, 4 anos de intervalo, mas isso também não temos dados para confirmar se existe uma espécie de, a cada intervalo de 3, 4 anos, o surgimento de um novo evento desse. Essas coisas são muito pouco documentadas. Seria interessante uma integração maior dos órgãos de saúde com os órgãos de pesquisa ambiental para monitoramento ambiental e de saúde ao mesmo tempo. E quais as medidas, então, de controle que são recomendadas, Álvaro? Olha, Edileia, de controle, a gente precisa, para entender como controlar um surto de superprodução de algas desse, a gente precisa entender os fatores ambientais que o desencadeiam, né? Então, é necessário ter mais pesquisas para a gente poder apontar possíveis mecanismos de controle. Quando eu vou comprar esse peixe, eu devo observar alguma coisa? Você tem alguma indicação para a gente, para a gente não ficar tão perdido? Olha, não há como a gente detectar um peixe intoxicado, um peixe com a toxina, a partir de características visuais ou de odor ou de sabor, né? Eu recomendaria que, ao comprar pescado, tomar as mesmas medidas que você usa para comprar um pescado fresco. Observar o brilho dos olhos, se as guelras estão com uma coloração avermelhada e sem muco, aquela baba opaca que fica dentro das guelras. Levantar as guelras e perceber se há presença de muco, se a carne do pescado, ela está firme. Mas isso são dicas para comprar um pescado fresco, em boas condições de consumo. Infelizmente, não há dicas para dizer, olha, não compre o pescado com características assim, assim, assado, porque corre o risco maior de ter uma intoxicação. Não há. E tem alguma espécie de peixe, assim, menos recomendado, quando tem essa suspeita de que está ocorrendo esse surto, Álvaro? Edileia, de novo, a gente tem alguma informação a partir dos quadros clínicos, né? Os pacientes que chegam com esse quadro no hospital, eles são entrevistados e perguntam, o que você consumiu? Ah, eu consumi peixe. E aí, pergunto, qual peixe? E aí, se cita três ou quatro espécies na maior parte dos casos, né? Eu vou repetir aqui, no caso do Amazonas, tá? É, Tambaqui, a Pirapitinga, o Pacu e a Sardinha. Os casos clínicos estão vinculados ao consumo prévio dessas espécies. Mas note, não são, eu não sei a estatística exatamente, mas isso não virou uma epidemia. Pense, não é fácil. Que isso fique claro, né? Terem medo, que não fique claro. Existe um risco, mas como eu disse, esses casos, eles foram localizados em um ou dois ou três municípios, né? E não no restante do estado. Então, tudo indica que são eventos pontuais, localizados no espaço e no tempo. E que tem uma curta duração de, sei lá, semanas ou no máximo um mês. Esse tipo de proliferação de algas. É preciso entender muito mais sobre esse fenômeno. A gente tem apenas alguns indícios que nos apontam um panorama não muito bem desenhado do problema. Certo, mas assim, não significa que você tenha que excluí-los, né? Da sua refeição, não é mesmo, Álvaro? Eu concordo com você. Eu concordo com você. O que essas quatro espécies têm em comum? Essas quatro que eu citei, né? Anteriormente. O pacu, o tambaqui, a sardinha e a pirapitinga. O que elas têm de comum? Elas são espécies muito gordas. Elas acumulam bastante gordura no corpo, né? E, pelo que eu tenho estudado, algumas dessas toxinas, elas são solúveis em gordura. Ou seja, é possível que peixes mais gordos tenham uma chance maior de concentrar toxina, tá? É possível. Isso é uma hipótese. Tá certo. E você sabe exatamente como é que ocorre, por que ocorre, então, essa coloração que aí gera, né? Que faz com que a urina fique preta, Álvaro? Essa, de novo, né? Não sou médico, mas eu vou tentar explicar. É que como a toxina, ela causa uma degradação, uma dissolução da célula muscular, os componentes que estão nessa célula vão pra onde? Pra corrente sanguínea, né? E os rins são os órgãos responsáveis por filtrar o sangue. Com essa grande concentração de substâncias provenientes da degradação celular muscular, a urina fica sobrecarregada, os rins acabam tendo que expulsar muito mais substâncias e essas substâncias acabam tendo uma coloração escura, né? Lembrando que essa coloração escura, ela é um dos primeiros indícios, né? Então, a pessoa pode levar em conta, assim, olha, eu consumi peixe aqui, daqui duas horas a 24 horas, se a cor da minha urina mudar drasticamente, você fica insuspeita, procura uma unidade de saúde e procure se hidratar. Beber bastante água pra o quê? Pra ajudar a diluir essas toxinas no teu corpo e facilitar o trabalho dos rins. Correto, então, Álvaro, é isso aí. Então, ingerir muita água, diurético e tentar ir e correr logo pro hospital pra ver exatamente do que se trata. É isso, né, Álvaro? Exatamente. Sempre lembrando que remédios devem ser prescritos e tomados apenas sobre orientação médica. Com certeza, Álvaro. Obrigada por nos esclarecer um pouco mais sobre essa questão, né? Informando mais uma vez que também não precisa ficarem apavorados, não é isso, Álvaro? Exato. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de levar um pouco de informação para a população da Amazônia. Correto. E estamos à disposição aqui na Universidade do Amazonas pra qualquer outro tipo de esclarecimento que vocês tiverem necessidade. Um abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.